Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. O Ministério da Economia anunciou hoje a abertura de crédito com garantia do governo para ajudar donos de pequenos negócios a passar pela pandemia sem fechar as portas. São quase 16 bilhões de reais já disponíveis para empréstimo. Neste momento ganha relevância viabilizar crédito para as empresas retomarem suas operações, que é o chamado crédito para capital de giro, para as empresas conseguirem pagar seus custos fixos que voltam a crescer, para que as empresas façam as suas compras, para os seus estoques, para que as empresas voltem a trabalhar, levar os seus produtos e serviços para o consumidor e nós, aos poucos, com segurança, consigamos retornar às atividades econômicas. A missão de profissionais de saúde militares continua em aldeias do Amazonas para a prevenção da Covid-19 e outras doenças. Nossa equipe acompanha tudo por lá. Este é o pelotão de fronteira de Querari, que fica muito próximo de uma comunidade indígena que abriga 250 indígenas da etnia cubeu. Querari fica próximo também da fronteira com a Colômbia e é aqui onde vai ser feito o atendimento. Na bagagem, medicamentos e equipamentos de proteção como máscaras e luvas. No posto médico, uma equipe com médico, dentista, técnico de enfermagem e farmacêutico já atua no dia a dia para atendimento de militares e da comunidade, inclusive os indígenas. Com a vinda da operação, os pacientes puderam fazer consultas com médicos especialistas, cardiologistas, pediatras e ginecologistas. Ela é uma equipe que se agregou à rotina habitual da Secretaria e dos Distritos Sanitários para atendimento da pandemia. Na ação, também foi oferecida a vacina contra a gripe e a atualização da caderneta de vacinação da comunidade. E em tempo de pandemia do coronavírus, os cubeu não têm casos registrados entre os moradores. Eles seguem as recomendações de prevenção, como o uso de máscaras e álcool em gel, e evitam contato com outras pessoas fora da aldeia. Distribuíram cartas para todas as comunidades, para toda a liderança, onde a gente permaneceria, nem sair da comunidade até quando acabou a decreta. E até hoje a gente continua permanente na comunidade. Três meses sem sair daqui, estamos aqui. Do jeito que foi pedido, obedecendo. E a gente não recebendo gente estranha. Tudo que estamos aqui. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau. 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 Tchau.